Vai logo, menino! Não, pera não! Eu também! O medo é a água levar essa ponte. Não, não leva pra ponte! Não leva não! Passa logo! Olha aí a água aqui! Aí vai... Passa logo! Esse aqui é o cachorro, né? Esse aqui não é o cachorro? Olha o abertumado, hein? Não é longe o cachorro ainda. Vai pegar daqui a pouco. Calma aí, pessoal! Falando de ser medrosa, moleque! E aí? Não faz coisa pior para a gente entender. Cuidado! Olha aí o asfalto caído e quebrado aqui, ó! Aí, ó! Vem aí, ó! Não caiu o teu celular, Cris! Deixa aqui! Rapaz, essa asfalto vai crescer! Não vai demorar muito, não! Vai demorar muito, não! Não vai demorar muito, não! É! Tá acontecendo! Tá acontecendo! Tá acontecendo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!